Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vou-lhe colocar três questões. Uma que tem a ver com a ação de apoio social. Queremos saber se está prevista a separação entre a ADM e o ISFA, aliás, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, em relação ao financiamento da ADM. Aquilo que neste orçamento do Estado podemos ver é que continua a haver uma consideração necessitária em termos de orçamento, que prevê 21 milhões de euros. Portanto, a questão que se coloca é se denciona ao Governo resolver esta situação necessitária, nesta situação que tem a ver com a separação da ADM e do IASFA. Ainda relativamente às questões da área do material, porque há pouco também não tive condições para lhe fazer estas questões mais promenorizadamente, gostaria que nos desse um ponto de situação relativamente a algumas matérias, nomeadamente sobre o processo de aquisição dos KC-390, sobre o processo de modernização dos aviões C-130 e também do processo de modernização das fragatas classe Vasta Gama e dos próprios helicópios da Marinha, também há um problema com a remotorização e nomeadamente com as dificuldades em termos de articulação de sistemas. Depois também sobre o processo de manutenção dos EH-101. E uma preocupação que tem a ver com a situação da área da enfermagem. Senhora Ministra, os enfermeiros militares estão exaustos, o número é insuficiente, dou-lhe o exemplo de no Exército, são necessários cerca dos 290, apenas temos 151, portanto, e são importantes e relevantes para o apoio sanitário e militar e também para o apoio à população. Com o agravante da idade avançada, é um problema, precisamos de soluções e precisamos de respostas. Outra situação ainda com os enfermeiros, tem a ver com a insatisfação, nomeadamente o que tem a ver com a carreira militar e com a carreira, a equiparação à carreira da enfermagem civil, até tendo em consideração, nomeadamente a situação das especialidades da enfermagem, em que não tem a hipótese de efetuar essas mesmas especialidades. E, portanto, Senhora Ministra, pedimos aqui que responda a estas situações concretas da enfermagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.